Estamos falando de temperatura e sensação térmica. E a gente tem vivido isso, além de tudo, na última semana... O que isso tem a ver com o calorão que a gente está enfrentando, por exemplo? Nesse caso aqui, a gente está falando sobre sensação térmica e troca de calor. E medindo aqui com uma câmera super potente. A gente vai mostrar algumas utilidades e é importante ver que isso não é só uma percepção, isso é uma realidade, nós estamos vivendo um aumento de temperatura. E que a gente consegue medir. A gente vai medir em algumas situações. Vamos lá, Felipe. Um secador de cabelo comum que todo mundo tem em casa. Se você não vê, sente. Está colocando no ar quente, é isso? Ar quente. Vamos lá, que imagem que a gente vai ver ali. Tem que ver com ela. Nossa, parece que o cabelo da Ana está pegando fogo, olha lá. Olha lá, está em brasa. Olha! Que isso! Olha o que é aquele... Tem um personagem que tem o cabelo de fogo, não é o Curupira? Está engraçado. Não, parece filme da... E olha a ponta do secador, como é que está. Também bem quente, é. Olha o que acontece com o nosso cabelo, né? Quando a gente seca o cabelo todos os dias. No dia a dia a gente pentear. Zeca, vira aqui, Zeca. Vamos fazer você pegar um fogo. No meu topete, no meu topete, olha. Vai. Olha lá, olha lá. Olha. Olha. O personagem do folclore brasileiro que lançava fogo pelo pescoço era a mula sem cabeça. Ah, é isso. Ha, ha, ha.